Música Beleza, então galera, estamos de volta com mais uma série Desword Art Online, Fado Burn It e Bing Esse não é o primeiro episódio 25 da série Porque eu gravei um episódio, porém, neste episódio eu dei muito rage E foi uns rage Não foi sem motivo, não, tá? Foi com bastante motivo Porque a inteligência artificial desse jogo realmente foi uma porcaria O personagem, tipo, meu personagem morreu enfrentando um boss O personagem estava do lado dele e resolveu atacar um inimigo Que não estava na luta ao invés de ressuscitá-lo Ou seja, ele dificultou a luta e não ressuscitou o meu personagem Isso me deixou bem muito puto E deu... Nossa, eu comecei a falar muita merda depois disso Eu comecei a falar muita merda Daí eu achei melhor simplesmente deixar por isso mesmo Porque, né... Desnecessário Não teve nenhum conteúdo realmente, meu Deus, no episódio mesmo Então, né... Não tem porquê manter ele Bem, no episódio daqui de hoje Eu vou tentar estar fazendo o que era pra gente ter feito no outro episódio Que é Tentar enfrentar ali pelo menos um dos bosses Que eu tenho que enfrentar Eu sei onde estão os dois Tá? Velho Sul Um fica dentro do metrô E o outro fica fora do metrô Então... É Vamos ver no que isso aí vai dar Hum, na verdade, quanta munição eu tenho Esqueci de ver isso Quanta fucking munição eu tenho Esqueci Mermo De ver isso Vamos lá Ah, tá bom Tá Opa, cara Vamos já Então, bora Que... Que... Minha cidade é tudo Bem Vamos tentar enfrentar aquele boss Eu não sei se eu realmente vou conseguir Que pode ser um problema, né Porque minhas unidades com esse jogo são Medíocres, digamos assim Na moral É bem triste O que eu consigo fazer nesse jogo Então... É Vamos lá, né Vamos ver Tudo... Tudo são tentativas Ele vai subir Falei que ia subir Bem Então, ó Ela atirou num daqueles bichos ali Tá ligado Velho O boss em si já tava sendo Um inferno de enfrentar Ela atirou num daqueles bichos, mano Ah, não Usou o observador, não Não, não atira, não Por favor Socorre O boss tá lá na casa do caralho Não Ah É por aqui o boss Um pouco mais pra frente, na realidade Bem Vamos lá Ah Ali Volta aqui da sua piranha Na mãe, velho Sobre Ah, eu só vi o negócio chegando depois de tarde. Ah, eu só vi o negócio. Ah, eu só vi. Estou com medo. Eu vou. Eu vou. Eu só vi. Eu vou. Você pode ver se estávamos mortos. Você pode ir para o seu lugar. Você pode ir para o seu lugar! O meu é o meu lugar! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, claro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que eu tenho que fazer? Não vou dar uma peça. Não vou dar uma peça. Não vou dar uma peça. Obrigado. Desculpe. Desculpe. Obrigado. O que é que você está? Não estou passando. Não estou passando. É... oi 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 o A gente está bem em cima de mim, velho. Agora é o final. Que? Ah, mano. Caralho. Falando, velho. Eu não consigo ver o ataque do inimigo. Eu vejo ali e eu estou morto. Ah, não dá ainda. Toma. Ih, errei. Não acerta. Não acerta, é sério. Agora está sendo um tiro. 800 que eu taquei. Caralho. Não acerta, não acerta, não acerta. 8, 5, 6, 7, 8, 8, 8. Aquilo. Você está mal, agora é o chance! É o melhor! Deixem-me! É isso mesmo, certo? Porca de... Você está mal, agora é o chance! Você está mal! Você está mal, agora é a melhor. Uma corrida é sensível. Você está mal. Aí você está mal. Você está mal, agora é o que está a chance. Isso acontece. Deixe-me. Você está mal. E aí E aí eu tô tentando explodir os negocinho tá ligado e aí 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 Como você está com essa linha? Você está com essa linha? Você está com essa linha? Obrigado, eu quero estar com essa linha. Obrigado, eu quero estar com essa linha. Não, não. Obrigado! Obrigado! Você está com essa linha? Não é verdade. Eu vou decidir! Eu não tenho nada. Eu vou descer. O que é um ataque? Eu estou chegando! Agora estou ganhando! Isso é bom movimento. Eu uso! Eu estou chegando! Eu estou chegando! Estou precisando de muito tempo! Eu sou eu! Eu me mandarei! Eu vou embora! Há problemas. A batch que você morreu... Não deu certo? Afasis, obrigado. Você não quer o suficiente? Agora é a chance! Cadê ele? Caralho, tio. Ah, sempre perco ele de vista. Caralho, caralho, caralho. Comenzinha que eu estou de naça! Não! Pronto! Não! 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 Não está dando certo! é o limite do quanto ele consegue eu acertei esse ai eu tenho que ver alguém a tempo vai brilha 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 não fica parada agora tem dois chama a atenção dele é o eu falo isso para mim ok mano que fez tudo caralho não vi todo mundo aqui eu sou bobo tá ela tá indo lá não caralho não 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 cura ela cura a cura cura a cura a cura do lado do mapa não fica todo mundo junto olha aí 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 ela morreu ela morreu anda louco ah não acabou ela tá morta olha a inteligência artificial desse jogo ah mano faltava menos a metade da última barrinha de vida velho olha isso esse personagem é muito burro cura uma mina do outro lado não fica junto com o personagem que tem golpe em área de one hit kill velho vai se foder eu perdi toda minha munição não é incrível esse jogo é incrível pois eu falo negado ficar bravo depois eu falo tem gente ficar bravo que essa porra desse jogo foi feito com a bunda olha isso só um pouquinho um pouquinho de esforço na inteligência artificial só um pouquinho não precisa de muito não só um pouco ah velho ah eu não vou andando nem fudendo vai se foder vai se foder que eu vou ir andando tô só do outro lado do mapa velho olha isso mano 17 minutos enfiado na bunda porque eu não derrotei o boss nossa velho tem gente ainda fala que esse jogo é bom o jogo teve muito potencial até onde eu vi tá sendo enfiado no cu tá sendo feito nada com o potencial que ele tinha ah enfiar aqui bala o rift de assalto não tá ajudando velho é muito lento ah pelo menos é perto ah velho na moral olha isso mano personagem porra do boss tem golpe em área vamos todo mundo juntar tá certo yay ótima decisão no final do jogo que recebe o comando ótimas chamadas puta que pariu ah e o boss parece que tem formiga no cu num paraqueto tá ligado ó ó ó ó ó ó O que? Ok 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 Vamos lá Não é incrível Não é incrível Não é incrível Bateu na asa ali É Ok Que porra foi essa Ok Ok É incrível Não 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 Não, não! Compreenda! Não, não! Olha isso. Olha onde as três estão. É um tiro dele para matar elas. Ou uma espadada. Au! E aí A CIDADE NO BRASIL Hum... Quanto bom é que essa porra caiga rápido. Reviva ela logo. Reviva ela logo. Viva ela. Não. Eu não tenho que ir. Eu não tenho que ir. Eu não tenho que ir. Vou tentar. Vou tentar. Vou tentar. Obrigado. Não é nada ruim. Vou tentar. Agora, o que eu estou com? Vou tentar. Isso é louco, né? Kuriha, escolha! Vou tentar. Obrigado. Agora é a chance! É a pressão, eu entendo! Agora é a chance! Não! Cadê essa aqui? Ah, velho! Olha isso, olha isso, olha isso! Junta! Aqui! Você está me desligado? É muito feliz! A gente não vai desligar! A gente não vai desligar! A gente não vai desligar! O que é isso? Ai... Ah, mano. Acabei de fudir. Ah, mano. Aí, cura. Muito urgente, cura. Certo. Aqui. Não. Ah. Não, vai vir as duas. Não, não, não. Olha isso. Acabou. Acabou de novo, quer ver? Acabou. 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 Quero terminar! Já vai continuar? O que é isso? Eu vou voltar. Vamos! Vem, ver. Obrigado! Vamos voltar! Aqui! Aqui, aqui. Porque eu vou ter que comprar mais balas em SBC Grokan. Bem, conseguimos um. Falta, acredito que mais um, no mínimo. Esse não vai dar nesse vídeo, lamento, porque, né? Caralho, tio, tipo de desbloqueio. Armadura de Ranger M. Hum, tudo de nível. Hum, muito mais. Ó, tá chovendo. Só me parei agora. Que maravilha. Olha só que maravilha. Mano, quando tem essas coisas aí, eu fico meio que sem comentar, porque, né? Comentar, tipo, comentários inteligentes. Porque inteligência já não tem muita. Tando focado em outra coisa, imagine só. Mas deu tudo bom, deu tudo bem. Vamos lá. Não? Aqui. Pra que mais? Que pra porra nesse negócio? Qual que é caro, caralho? Foguete. Faz sentido. Faz sentido. Tá. Ahn... Vamos ver. Acho que vou aumentar mais a vitalidade dele, velho. Porque tá difícil ficar com tão pouca vida. Na moral. Tá difícil. A da Aina. O que eu posso fazer contigo? Acho que posso aumentar mais a sua inteligência. Caralho, isso tem um bom de status. Vou colocar inteligência 45. E vitalidade. Eu quero que você também tenha vida, minha querida. Tá. As habilidades dela não tem mais... Nossa, tem um monte de pH. E eu? Caralho, eu também tenho bastante. Hum. Ok. 30, 20... E o disparo de cura dele? Tá quanto agora? 17. Só dessa luta, tá ligado? Disparo no projeto que restaura o vídeo de um aliado por um tempo determinado. Eu não tô usando muito o negócio de coisa, né, velho? Ahn... Vou ter esse poder de ataque. Difícil do aliado. Hum. Não sei. Eu achei isso daqui meio... Né? Meu merda. Vamos ver o que mais nós temos. Disparo rápido? Não. Disparo deslizante. Hum. Atira enquanto pula. Franco atirador. Provocação, matriz de escudo. Estação de... Restarar um pouco tempo de recarga do seu dispositivo. Hum. Sei lá. Tipo, a gente não tá usando meio que esse porque é meio inútil, né? Tipo, não faz muita diferença. Então, sei lá. Deixa eu ver que dispositivo tem pra venda aqui, se tem algum novo. Não. Eu queria um que curasse mais vida, né, velho? Que tá difícil. Mas beleza. Bem. A gente continua aqui no próximo vídeo, não é mesmo? Já indo para o metrô enfrentar o boss. Né? Tentar, pelo menos. Não sei. Bem, anyway. Eu tô parando o vídeo por aqui, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei, aquele favorito pra ajudar na divulgação. Comente se você gostou, se você não gostou. O que você gostou, vai estar aí. Me lembrando para os próximos. E se inscreve no canal, dê aquela força pra mim. E se terem assistido nas atividades da sua timeline no YouTube. Mas é isso aí, então, galera. Valeu. Falou. Fui. E se terem assistido nas atividades da sua timeline no YouTube. E se terem assistido nas atividades da sua timeline no YouTube.